E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Estou eu aqui mais uma vez, sendo vulnerável mais uma vez, contra o conselho de muitas pessoas que falam, Fabi, não se expõe tanto, não fala sobre essas questões que são delicadas pra você. Mas, gente, eu não tenho medo, de verdade, eu não tenho medo de parecer fraca. Eu não tenho medo de ser vulnerável porque, na verdade, o meu medo é parecer algo que eu não sou. E eu não sou forte, eu não sou tão forte. Já dizia minha poetisa preferida, Marcela Thaís. Não sou tão forte, nem paciente, nem sempre acerto, por mais que eu tente. Me desespero e até duvido, bagunço tudo, eu só complico. Gente, me define essa música, porque realmente eu não sou tão forte quanto as pessoas falam. E muitos de vocês sempre mandam mensagem, Fabi, você é muito forte, te admiro porque você é forte. Gente, eu não sou forte, eu sou fraca, sou muito fraca. Na verdade, se eu pareço forte é porque eu me agarro a um Deus forte. Eu tenho um Deus forte, mas eu sou fraca. Mas esse Deus forte me sustenta, me fortalece. Então, sempre que você me vê forte, pode ter certeza, está vendo Deus em mim, não sou eu mesmo. Porque se tirar Deus, aí fica só o pó, só a bagaceira. Ai, Jesus, eu estou aqui com calor suando. Com pizzas. Mas vamos lá, amigas. Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas e eu vi essa pergunta, né? Essa fala que algumas amigas até falaram que acharam desaforada, né? Mas, gente, eu trabalho com internet e eu sei que eu estou aqui para isso e eu sou figura pública, né? Então, se eu abro a minha vida, eu sei que eu estou aberta para receber opiniões de vocês. E nem sempre as opiniões são coisas que vão de contra ao que eu penso, né? Nós estamos aqui também para discordar. E eu recebi essa pergunta e ela dizia assim, Fabíola, você não acha que a FIV ou, enfim, o tratamento que você está precisando fazer com a Sama para engravidar não é forçar o sim de Deus? Até que ponto, eu não lembro agora da pergunta, mas eu vou colocar aqui exatamente com as palavras, mas até que ponto é o nosso esforço para conseguir o que queremos, enfim? E a verdade é que, como eu respondi nessa caixinha de perguntas e eu quero aprofundar essa resposta, é que se Deus não quiser, a gente não tem FIV, não tem FIV, não tem tratamento nenhum. Se Deus não quiser, é não e pronto. Não tem como você forçar o sim de Deus, porque Deus não é uma pessoa, uma criança que você insiste, insiste, ele perturba até que ele vai ceder. Se ele não quiser, ele não quer, se ele quiser, ele quer e pronto. Então, são processos que a gente passa até entender isso. Então, eu discordo nesse ponto, sabe? Eu sei que algumas pessoas têm uma imagem equivocada a respeito da FIV, mas a verdade é que eu creio e eu atribuo as minhas vitórias a Deus em todo momento, não é porque se caso eu engravide com uma FIV e tem meu bebê, eu não vou atribuir nunca a FIV, a glória disso, porque tantas pessoas que fizeram FIV e não engravidaram, quantas pessoas fizeram FIV e perderam a gestação também. Então, gente, é Deus. A última palavra vem de Deus e a Bíblia diz isso. A Bíblia fala que o homem pode fazer seus planos, mas a última palavra vem de Deus. Então, eu não vejo que eu estou forçando um sim de Deus, sabe? Porque se ele quiser, vai ser. Com FIV, sem FIV, enfim, vai acontecer, sabe? E também, gente, existe uma questão que nós precisamos encarar, é que eu tenho um problema de saúde. Eu tenho infertilidade. E eu nunca falei isso em voz alta, assim, eu tenho infertilidade. A primeira vez que eu ouvi um médico dizendo isso pra gente, ó, então, no caso de vocês de infertilidade, essa palavra pesou muito pra mim, sabe? Eu, meu Deus, eu realmente, é isso. Eu perdi agitações e eu tenho um problema de infertilidade. É uma realidade, sabe? É uma condição de saúde que eu tenho. Eu não vou procurar um tratamento pra minha condição, ainda mais se eu tenho condição financeira, se Deus me abençoa, se Deus abriu as portas, nos colocou onde nós estamos hoje, que também isso é graças a Ele. Se nós temos condição de pagar uma FIV que não é um tratamento barato, por que a gente não vai fazer, sabe? Se foi Deus que abençoou a mente humana, a medicina pra ela evoluir, e chegarem a esse ponto de fazer uma FIV, descobrir que é possível famílias poderem crescer dessa forma, sabe? Realizar o sonho da maternidade, da paternidade, através daqueles métodos. Se foi Deus que abençoou pra que a medicina, a ciência avançasse, por que a gente não vai fazer uso disso? Às vezes algumas pessoas falam como se fosse um capricho meu, sabe? Mas é uma promessa de Deus. Família é uma promessa de Deus. Eu tenho um sonho, e é um sonho também do Samuel, é um sonho da nossa família, sabe? Ter o nosso bebê nos braços, no nosso colo, de ver aquele fruto da nossa combinação genética, sabe? Um pedaço de mim e deles juntos, o fruto do nosso amor. Isso é muito lindo, gente. E de verdade, não é um capricho meu, porque talvez seria até mais fácil, talvez não, com certeza seria mais fácil não ter filhos. É muito mais fácil você ter uma vida onde você pensa em você, você foca em você, você tem mais liberdade pra sair, pra voltar a hora que quiser, você faz seus planos, e enfim, você não tem aquela responsabilidade de criar um ser humano, de ficar as noites em claro, de lidar com uma criança que vai adoecer, com uma criança que vai até a adolescência, e pode ser uma adolescência difícil, sabe? São tantos desafios, e às vezes as pessoas olham como se eu estivesse fazendo um capricho, sabe? Como se eu estivesse insistindo, forçando Deus a dar um sim pra mim por questão de capricho, e na verdade, filhos são bênçãos do Senhor. São bênçãos do Senhor. Não é um capricho. E pensando como Fabíola, de uma forma egoísta, seria mais fácil pra mim não ter filhos. Mas eu tenho uma promessa de Deus. Eu e o Samuel, nós temos uma promessa de Deus. E olha, não tem um problema nenhum, nenhum de ouvir conselhos de vocês, de dicas. Tem gente que acha que eu acho ruim, eu não acho ruim, gente, ouvir vocês de verdade. Bem no comecinho, quando eu comecei a abrir na sua jornada pra vocês, esse processo pra engravidar, muitos de vocês mandavam dicas, Fabíola, toma isso. Fabíola, coloca as pernas pra cima. Fabíola, faz isso. Gente, eu fiz de tudo. Eu comi de tudo, bebi de tudo. Eu fui pra muitas igrejas, onde as pessoas pediam pra orar por mim, e muitas pessoas diziam assim, ah, Fabiola, aqui na nossa igreja tem uma pessoa que ela ora, a pessoa é engravida, ela vai orar por você. Ou então, quando a pessoa mesmo chegava pra mim, falava, olha, eu tenho uma unção, eu carrego algo. Que todo mundo que eu oro engravida, você vai engravidar. E a pessoa era por mim, sabe? E eu falo pra vocês, gente, de coração, que eu não fico constrangida dessa forma, porque eu vejo que aquela pessoa, ela sabe do meu sonho e ela quer servir no meu sonho. Ela quer de alguma forma poder me ajudar. Ela quer fazer parte da história, sabe? Eu acho isso bonito, eu acho isso válido, genuíno, verdadeiro. Eu não fico ofendida, eu não levo pra esse lado. Agora, eu fico triste quando as pessoas, elas querem impor, não é mais um conselho, mas elas falam, ah, não faça FIB porque a FIB é isso, faça aquilo porque é isso aqui. Porque no final das contas, apesar de eu amar ouvir os conselhos de vocês, de ter seguido praticamente todos que eu ouvi, de ter feito todos os exames que já me sugeriram fazer, e sempre que chegar alguém falar assim, mas você já fez o exame tal? Já fiz. Mas aquele exame tal, 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 eu já fiz também esse exame. Além disso tudo, apesar disso tudo, ainda é uma decisão minha e do Sam. Ainda é uma decisão que desrespeita a gente, sabe? É a nossa família, é o nosso sonho, é o nosso filho. A gente está dividindo a jornada com vocês pra inspirar, pra fortalecer, pra aumentar a fé de vocês, pra deixar Deus agir, porque Deus não fala só nas nossas vitórias, Deus fala também nos nossos perrengues, Deus fala também nas nossas dores, nos nossos nãos, nos nãos que a gente recebe, sabe? Então Deus fala de várias formas, eu não quero privar de... Eu não quero privar vocês de ouvirem Deus na minha experiência, inclusive na minha experiência de dor. Se Deus quiser falar através da minha experiência de dor, eu estou aqui pra que Ele faça a vontade dEle, pra que Ele fale, sabe? E Deus tem falado, Deus tem falado tanto comigo e com tantas pessoas que chegam pra mim e falam Fabi, nossa, o jornal tem me inspirado, aquele vídeo tal, falou muito comigo. Pessoas que tinham dificuldade pra engravidar ou que perderam a gestação e vieram falar comigo, dizendo, Fabi, aquele seu vídeo que você fez, quando você perdeu o seu bebê, aquilo... Deus falou tanto comigo e aí eu vi a pessoa agora com um bebezinho no colo e eu penso, poxa, em algum momento eu fui o instrumento na vida dessa pessoa. em algum momento a minha vida, o meu testemunho fortificou essa pessoa e ela tá agora vivendo o sonho dela. Eu creio que eu vou viver esse meu sonho, sabe? Eu creio, gente, que eu vou viver. Eu creio muito. Mas, Fabi, e se não? E se a FIVI não trazer o resultado que vocês esperam? Deus continua sendo Deus. Deus é bom. Vai ser um outro processo que a gente vai ter que encarar e precisar se agarrar a Jesus como sempre, mas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom e eu vou continuar louvando a Ele como eu venho louvando a Ele toda a minha vida, com todas as dificuldades que nós passamos. Alguns dias são bem difíceis não louvar a Deus, mas alguns dias são difíceis de passar porque a gente é experimentado na dor mesmo e não é fácil, gente. Quando eu falo pra vocês que eu não sou forte é porque eu realmente não sou forte, sabe? Eu preciso muito de Deus. E tem dias que nós precisamos realmente nos agarrar a Deus e tem dias que a gente nem tem força pra nos agarrar a Deus. Tem dias que você vai precisar de alguém pra pegar na sua mão e orar com você. Tem dias que você vai precisar de alguém pra dizer olha, eu tô intercedendo pela sua vida e eu agradeço por todo mundo que tem orado por nós. Porque não é fácil. Nós estamos na frente agora de uma igreja e nós sabemos o quanto é difícil. Mas eu sei que nada que Deus faz é por acaso. Deus tem um propósito pra tudo. E se tem uma coisa que eu escuto muito, eu tenho ouvido muito e eu recebo porque eu sei o quanto isso é verdade porque Deus fala isso comigo também é que nós temos filhos espirituais. Deus tem gerado filhos espirituais em nós. Então em muitos momentos a gente tá começando na igreja a gente vê cada um com as suas jornadas as suas dificuldades e aí às vezes eu tô assim, meu Deus! Eu tô aqui orando por essa pessoa ajudando ela com a dificuldade dela mas eu tenho as minhas lutas também e eu não tenho uma solução pra essa pessoa assim como não tem uma solução pra mim mas eu aponto pra Jesus assim como eu tô sempre olhando pra Jesus e eu sei que é Ele que me sustenta é a minha função olhar pra pessoa e dizer olha, Deus pode sustentar também. E eu sei que o tempo de Deus é perfeito, gente. O tempo de Deus é perfeito. em nenhum momento eu penso que eu deveria ter tido filho antes porque eu sei que Deus tá nos conduzindo em tudo inclusive nesse processo da FIV também que nós iremos fazer esse ano se tudo der certo nós estamos nos preparando e se for da vontade de Deus esse ano não consigo não pensar nisso e esse ano, se Deus quiser nós teremos o nosso sim o nosso bebê arco-íris então é isso, gente eu agradeço o carinho de vocês e se você é novo por aqui se inscreva no canal acompanhe nossa jornada aqui tem outros vídeos também me acompanhe nas minhas outras redes sociais e que Deus abençoe muito você um beijo e coração fica com Deus graças e paz tchau